Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos nesta sexta-feira. E às 11 horas o ministro das cidades, Gilberto Kassab, entrega as chaves da casa própria para 440 famílias de Belo Horizonte. Essas moradias fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida e receberam quase 28 milhões de reais em investimentos do governo federal. Pelo menos 1.700 pessoas com renda familiar mensal de até 1.600 reais vão ser contempladas. Já em Petrolina, Pernambuco, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, entrega 900 unidades habitacionais também do Minha Casa Minha Vida. Neste caso, 4 mil pessoas vão ser contempladas com a casa própria. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou 3.960.000 unidades habitacionais em todo o país, beneficiando cerca de 8 milhões de pessoas. Luana Karen, direto do Planalto. Música